Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio, que é o Inobio, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje alânios da conservação de energia aqui. Exatamente, rapaz. Mal saiu o filme de Mortal Kombat aí, no dia 23 de abril, HBO Max e tudo mais, e já temos aí conversas sobre uma sequência, já que o filme está indo bem nas bilheterias e tudo mais. E uma dessas pessoas, entre várias que estão comentando aí sobre o que pode rolar numa sequência, é o nosso querido Max Hwang, mais conhecido como Kung Lao nesse filme, entendeu? Que muitos de vocês sabem aí o que rolou e tudo mais, então eu já aviso logo. Esse vídeo, pra gente poder comentar sobre esse assunto, vai ter spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, e se você não quiser saber, guarda esse videozinho aí na sua playlist e depois volta aqui se você já tiver assistido o filme, beleza? Então, se você está curioso de poder saber o que o Max Hwang falou a respeito do Kung Lao, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, meus amigos. Então, vamos lá, meu querido Alanius. A gente sabe muito bem o que aconteceu com o Kung Lao no filme do Mortal Kombat 2021. Ele teve os momentos B10 dele ali, a gente comentou na nossa análise, inclusive, mas durou dois minutos, porque logo depois, Xangão deu uma puxada nele lá roubar a alma do garoto e ficou por isso mesmo, que nos deixou bastante chateados, diga-se de passagem, porque a culpa foi toda do Raiden, como comentamos na análise também. E aí, cara, acredito que muitos se perguntaram o que poderia acontecer com o Kung Lao, porque foi um dos personagens mais fodas apresentados no filme ali, pelo menos na nossa opinião, e ele já foi descartado muito cedo. Só que, não. A gente precisa lembrar que em Mortal Kombat, ninguém morre definitivamente, por conta de um cara chamado Quan Chi, nosso querido careca albino aí, que tem o péssimo costume de pegar almas e transformá-las em coisas não muito legais. Vocês estão ligados também no Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, que começou no Mortal Kombat 9, né? A gente pode ver lá na campanha. E aí, nosso querido Max Hwang, Alanius, deixa eu até trocar a nossa tela aqui, ele colocou esse tweet bem curioso falando o seguinte, já está até traduzido aqui para vocês verem. Fãs de Kung Lao, me escutem. Como Albert Einstein costumava dizer, a energia não pode ser criada ou destruída, só pode ser alterada de uma forma para outra. E aí, Alanius? Será que eles vão reaproveitar o ator só? Ou será que eles vão trazer o Kung Lao como espectro? O que a gente viu sendo feito dentro do jogo foi o retorno do Kung Lao como espectro. Uma ideia bem legal, bem interessante, e que pode ser estendida a todo mundo aí. Inclusive ao Keino. Só para acrescentar algo aqui na discussão, pode ser que não seja necessariamente o retorno dele como espectro, pode ser que seja o retorno dele em algum outro filme, pode ser que seja o retorno do ator. Você está mais convinto que seja o quê, Caio? Eu acho que pode ser ele como espectro mesmo numa sequência de Mortal Kombat. Mas a gente não pode descartar também a possibilidade dele estar falando isso daqui de uma forma enigmática, mas aí chega lá na frente e eles anunciam um Shaolin Monks para a gente, por exemplo. A gente não pode descartar essa possibilidade por menor que ela seja, tá? Porque eu acredito que ele esteja falando isso aqui, dando essa dica. Ainda mais nessa parte dele falar que a energia não pode ser criada ou destruída, só pode ser transformada, alterada no caso. Cara, isso é muito coisa de pegar a alma da pessoa ali e convertê-la para uma outra coisa, que é o que o Kanshi faz nos jogos ali. A pessoa morre, ao invés da alma dela descansar, ela vai lá para Netherrealm, o Kanshi passa a mãozinha na alma ali e só dá aquela modificada ali para ela poder obedecê-lo de quaisquer formas possíveis, se tornando um espectro, como a gente já viu. Então, eu acho que isso daqui tem a ver mesmo com a transformação do Kung Lao em espectro e olha só, com base nisso daqui, cara, o que pode acontecer nesse filme? A gente viu que o Liu Kang, ele nos decepcionou bastante naquele filme, entendeu? Porque ele endeusava bastante o Kung Lao e tudo mais e acabou que o Kung Lao morreu, ele sofreu com a perda ali do primo. E aí, cara, eles podem criar uma situação, e eu acho sim que eles vão fazer isso, de o Kung Lao voltar como um ser maligno para poder participar do torneio de segundo filme e eles colocarem o nosso chapeleiro maluco aí, para poder enfrentar o Liu Kang nesse torneio, Alanis. Sabe o que dá para eles fazerem também, que eu acho que ficaria da hora? Lá no primeiro Mortal Kombat, quando você enfrentar o Shenzong, o que ele faz? Ele fica transformando em todo mundo, né? Ele não tem os golpes dele mesmo. Então, ia ser muito louco se ele pegasse a alma dessa galera que morreu no primeiro filme, na hora que chega no final da luta ali, sabe? No final da luta não, né? Na hora que chega na última luta ali, Liu Kang contra a Shenzong, ele fica se transformando na galera. Aí, tipo, ele vai lá e se transforma no Kung Lao, tá ligado? Aí aparece o Maxwell lutando contra o Liu Kang, não sei o quê. Aí ele perde, a Shenzong vai lá e se transforma, tipo, no Kano. Aí, depois, ele vai lá e se transforma no Sub-Zero. E aí, por último, ele vai lá e se transforma no Goro. Manja. Nossa, ia estar muito louco se ele fizesse isso, cara. Cara, se eles explorassem os poderes do Shenzong dessa forma mesmo, ia ser muito foda. Porque pra poder fazer isso num filme, cara, é muito fácil. Você já tem o ator interpretando aquele personagem. Nossa, seria muito foda. Seria muito foda mesmo. E joga um efeito ali, transformando um no outro só e já era, sabe? E a gente pode ir até mais além, Alanis. Porque, assim, ele pode utilizar isso dentro das lutas. Na luta final, por exemplo, contra o Liu Kang também e tal. Mas ele pode utilizar esse artifício pra poder, de alguma forma, enganar os caras. Atraí-los pra uma armadilha e tal. Eu acho que isso seria muito da hora, sabe? Coisas aí, ó, que eles podem criar pra poder deixar esse filme melhor do que esse primeiro. Entende? Tá vendo aí, ó? Ô, Greg Russo, chama nós aqui, velho. Chama nós aqui. Nós temos ideia boa, entendeu? Contrata a nós pra escrever a história do filme. Vocês não vão se arrepender. Se os engravatados da Warner virem encher a paciência, não, coloca isso. Não, 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 não. Vocês não são fãs do Mortal Kombat igual a gente, dos nossos inscritos e a comunidade MK, não. Sai daqui. É, vocês entendem a parada. Vocês adicionaram o personagem a orelha sem precisar. Não vê que isso é... Cara, a gente viu lá no filme de 95 a questão do poder do Jameson de se transformar só em um momento. Sim. Não momento não, na verdade em dois, né? No convite pro Johnny Cage e no final do filme, quando ele vai lá e vira o irmão do Liu Kang, o Liu Kang imbecil, acredita. Transforma na frente dele e ele olha e vai... Jean? E aquele momento em que eles poderiam ter feito o Jameson de se transformando uma porrada de gente ali, mas no final o que eles fizeram foi ele invocando os caras do chão. Então tinha um monte de sarcófago ali e tal, ele foi lá e acordou as múmias. Porque do restante a gente não vê o poder de transformação dele. Hoje dá pra fazer isso e muito bem, sabe? Já dá pra fazer naquela época, mas hoje dá pra fazer muito bem. Eu acho que ficaria muito legal se eles explorassem o Jameson dessa forma. Trazer mais presença pro personagem ali, colocando ele se transformando em outros guerreiros. No caso você falou aí do Kung Lao, pra gerar confiança. Coisas nesse sentido, sabe? Tipo, aproveitar isso. O Jameson se aproveitando das almas de outros personagens pra N fins. Seja eles quais forem ali. E aí numa luta final ele vai se transformando na galera. Nossa, cara, ia ficar muito foda. De verdade, meu. E como esse Liu Kang desse filme de 2021, ele é tapado, é bem fácil ele acreditar quando o Kung Lao aparecer ali. Tipo, não Liu Kang, eu consegui de alguma forma me libertar dos domínios do Shinsung. Eu sou o Kung Lao. Aí o Liu Kang, Kung Lao, sinto saudade. Entendeu? É bem capaz, tá? Por esse Liu Kang tapado que a gente teve nesse filme aí. Já abrindo margem, eu espero que a morte do Kung Lao tenha servido de alguma forma pra melhorar a construção do Liu Kang. Como a gente já comentou, ele é um personagem que ficou muito artificial, porque ele leva tudo muito, 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 muito a sério. É um exagero ali a construção. Mas, voltando aqui pro Kung Lao, a utilização do personagem de novo, seja no próximo filme, seja no spin-off, é um negócio bem legal, uma coisa que a gente quer ver o Kung Lao sendo aproveitado, com mais investimento, dando teletransporte em vários momentos, não só pra chegar no lugar ali. É um negócio que seria bem legal. Tô ansioso pra ver o Max Fang voltando lá, porque a gente sabe que algumas coisas da luta ali e tal, uns giros muito loucos, foi coisa que ele que criou ali, coisa que ele quis adicionar e ficou bem divertido a cara que ele deu ali pro Kung Lao. Quero ver mais Kung Lao e tô contente com essa dica aí que ele passou, viu, Caio? Pois é, meus amigos. Então a gente vai ficando por aqui. Agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acharam desta dica aqui do Max Fang? Vocês acham que realmente o Kung Lao vai voltar como espectro, alguma coisa assim? Vocês acham que o Shenzung pode se aproveitar dessa situação, se transformar no Kung Lao, entre outros personagens que ele roubou a alma pra poder enganar aí os guerreiros do bem? Olha só, hein, que ideias interessantes pra uma sequência, se eles seguirem realmente algumas coisas desse tipo, o filme pode até ficar bom. Coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso daí, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se você gostou, se você gostou, uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é fulores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho